Olá, muito bom dia! Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, está na hora de saber a previsão do tempo e saber como o clima vai se comportar, principalmente nos próximos dias. E para isso a gente convocou Mamedes Luiz Melo, o meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui já com a gente. Bem-vindo, meu amigo, muito obrigado pela paciência e pela tranquilidade de trazer novas informações para a gente e para os produtores, principalmente nesse início de ano. Começando o ano, Mamedes, é a nossa primeira análise, nosso primeiro boletim do ano. Aproveito para te desejar um ótimo 2021. Mas, para falar de 2021, a gente tem que saber o que vem por aí, né, Mamedes? As informações são boas, né? Tem boas chuvas para acontecer, principalmente na faixa central do país ali, né, Mamedes? E, enfim, de uma forma geral, a gente está com a chuva bem distribuída, não está, Mamedes? Exatamente, Alex. Boa tarde, Alex e todos os internautas de Notícias Agrícolas. Exatamente, Alex. Estamos aí com chuva, assim, previsão de chuva boa, principalmente na parte centro-sul do Brasil. Para esses dias e também para os próximos dias, acredito que muitos agricultores dessa parte de Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, até mesmo São Paulo, vão estar em uma fase muito boa. O Sul também, né, a gente está esperando alguma chuva também que vai acontecer entre hoje ou até mesmo se forem esses próximos 48, 72 horas. E é claro que a gente já vai antenando, né, de que ali na fronteira com o Uruguai, poderemos, do Rio Grande do Sul com o Uruguai, poderemos ter aí uma chuva muito mal distribuída e que também, né, ao longo do mês de janeiro, poderá até mesmo faltar, né, ou ser muito pouca para completar aquela área de chuva que já vem sofrendo há algum tempo já com essa pauta de chuva nessas áreas, né, Alex? Esse alerta que o Mamed está fazendo é muito importante e vai colocar em prova a sua condição de solo, se você protegeu o solo, se você fez uma boa drenagem aí do seu solo com a captação da água, dessa água que aconteceu ao longo de todo o mês de dezembro e foi muito bem distribuída. Enfim, você que garantiu a reserva hídrica pode até passar por um período de veranico bem. No entanto, você que não teve essa reserva hídrica feita, pode ter algum problema, principalmente o Rio Grande do Sul, né, Mamedes? Exato. E mais ainda no Rio Grande do Sul, exatamente ali na fronteira com o Uruguai. Metade sul do estado, né? Isso. Eu diria que pegando ali o Uruguai, indo em direção a Bagé até Chuí, naquela parte ali, realmente a chuva não... Ela está chegando, mas está sendo muito mal distribuída. Ela passa muito rápida, faz um certo volume, que é característica mesmo do verão, né, Alex? Essa chuva rápida, de forte intensidade, a não ser quando chega com esses sistemas frontais que faz essa chuva e aí vão embora. Então, é exatamente naquela faixa que está meio ruim ainda de chuva para os próximos dias, apesar de que tem previsão de chuva, mas não vai ter uma sequência grande, uma frequência dessa chuva para frente ao longo do mês de janeiro. E nem uma distribuição regular, né, para o estado inteiro, né, Mamedes? Exato. Ela vai chegar essa chuva, em algum ponto vai chover mais, outro menos, e talvez até pelo meio do Rio Grande do Sul, talvez nem pegue toda essa chuva que está sendo prevista. A gente vai ver nos detalhes, daqui a pouquinho, nos mapas que o Mamedes preparou para a gente, mas vamos começar mostrando o que aconteceu, Mamedes, os últimos dias, aonde choveu, onde não choveu. A gente tem o mapa de acumulado aqui, que eu vou pedir para o Renan colocar no ar, e daí a gente já comenta em cima dele. Esse mapa é a precipitação acumulada nos últimos três dias, Mamedes? Exatamente, Alex. Olha só, a gente vê ali sobre o Rio de Janeiro, o sudeste de Minas, onde teve um volume de chuva maior, e também lá no Acre. Tanto que lá, uma cidade ali no Acre, tivemos aí, exatamente no dia 2, né, chuva acima de 100 milímetros. E todo aquele transtorno que aconteceu ali na região sudeste, que a gente vê, que pegou mais pela cidade, que mostra, né, esse volume de chuva, o que aconteceu ali para aquele local. Mas a gente percebe, neste mapa, que o Rio Grande do Sul, praticamente, teve ali sob aquela influência daquela massa de ar frio atrás dessa frente fria que passou, inclusive tivemos registro de geada ali nas áreas serranas de Santa Catarina, um lugar muito alto, que as pessoas podem dizer assim, mas geada em pleno verão? Não, isso acontece, não é a primeira vez, porque o lugar é muito alto. Então, temos aí praticamente um retrato de onde as chuvas aconteceram. A gente vê que o sul do Brasil ali ficou meio ruim de chuva, exceto o Paraná, que em alguns lugares até que choveu. Na parte nordeste, que ainda não é a época da chuva, né, exceto ali no interior da Bahia, do Mato Piba, né, que pelo menos ali no Maranhão, no Piauí, alguma chuva já vem acontecendo. E se a gente voltar, colocar ali, Alex, do dia 3, o de ontem, a gente vê mais ou menos onde essa chuva aconteceu, né, e que... E aí a gente vai vendo assim a previsão para frente, mas só para a gente ter uma ideia, se você puder clicar e... Estamos vendo o mapa de um dia, acumulado em 24 horas. É, aí a gente vê que essas chuvas ficaram realmente ali sob o Minas Gerais, especialmente Rio de Janeiro e também parte do Espírito Santo, e, de uma maneira geral, ali na região norte, onde se espalhou bem essa chuva. Mas, se for fazer o raio-x completo do Brasil, a gente vê que em muitas áreas ainda não choveu. Muito bem. Ô, Mamedes, vou pedir para o Renan mostrar para a gente os últimos 10 dias, só porque o Rio Grande do Sul estava sem chuva e, quando a gente bota para 10 dias, ainda aparece um restinho de chuva aqui no mapa, né, Mamedes? Mas, não é tanta chuva assim mais, né? Já tem uns dias que a chuva já começou a diminuir, né? Já, há um bom tempo. Depois daquela passagem, onde, assim, na chegada daquele sistema frontal, o Alex até provocou chuva. Então, a gente viu que, mesmo tendo provocado chuva, mesmo tendo muita nebulosidade, a chuva foi muito regular. A gente olha que só alguns pontos ali do noroeste do Rio Grande do Sul, depois na fronteira ali com Santa Catarina, é que aconteceu algum volume um pouquinho maior, ou seja, até em torno de 40, 50, mas áreas, se for comparar todo o Rio Grande do Sul, a gente vê que praticamente foi nada. Então, na maioria, ficou ali tudo abaixo de 30, 20 milímetros, que isso para a agricultura não adianta muito, não. É, acumulado de 10 dias, né? É pouca chuva, realmente. Exato. Bom, vamos ver um pouquinho mais para frente. Aliás, vamos ver o radar, o satélite, para mostrar onde está chovendo nesse momento, Amélis. Certo. Nós estamos aí com uma imagem de satélite do topo das nuvens, né, Alex? Onde a parte vermelha é onde tem uma nebulidade bem convectiva que está aí subindo na atmosfera, que ali é onde, eu diria assim, que a possibilidade de chuva ali é bem maior. Então, a gente vê, sobre o Mato Grosso do Sul, já alguma nebulosidade mais densa, na parte centro-oeste, praticamente todo o Goiás, aí sob domínio dessas nuvens, associada àquele sistema frontal que está aí na costa, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, isso é o que está acontecendo praticamente agora. A gente vê também que lá no Maranhão, Piauí, alguma nebulosidade já intensificando nessa hora da manhã. E sobre a região norte, também, diversas nuvens baixas, algumas já também pontuais altas se espalhando. Então, este... E lá no Rio Grande do Sul, é claro, já alguma nebulosidade chegando ali no noroeste, oeste do Rio Grande do Sul, todo oeste. Mas vê que ainda, em algumas partes do país, ainda o sol está brilhando forte neste momento. Então, este é o cenário do que está acontecendo agora. Muito bem. Essa chuva que está chegando no Rio Grande do Sul, ela vem com intensidade bem distribuída, Mamedes? Infelizmente, não, Alex. Ela vai passar muito rápido, né? Ela vai levar certos volumes de chuva pontuais, eu acredito que mais ali para o noroeste, centro e norte do Rio Grande do Sul. Nessa faixa ali do Uruguai, vai pegar alguma chuva forte, mas não vai ser toda ela bem distribuída. Então, vai ser muito regular, porque o sistema vai passar muito rápido. Então, vai levar chuva, sim, mas vai ser de curta duração. E, infelizmente, aonde pegou, vai molhar o solo. Mas, aonde não pegou, vai voltar toda aquela crítica de novo, que a gente já sabe que o Rio Grande do Sul já vem enfrentando aí ao longo de todos esses anos. Muito bem. Vamos ver o comportamento ou como vai ser a distribuição dessas chuvas ao longo da semana, Mamedes. Vamos lá. Vamos, nós. Então, nós estamos olhando o cosmo, acumulado de 24 horas. A gente vê que, sobre essa parte central do país, o modelo vem já indicando essa chuva, especialmente entre o... Eu diria assim, no estado do Goiás, mais para o centro e norte do Goiás, ali no noroeste de Minas, até mesmo o centro e zona da mata de Minas, está levando chuvas boas, com grandes volumes, há previsão de chuva. Mas, reparem que, para o Rio Grande do Sul, mesmo chegando aquela negrosidade, o modelo vem indicando ainda pouca chuva. Exceto ali o Paraná e o... Eu digo norte, nordeste do Paraná e o leste de Santa Catarina, que ainda tem alguma previsão de chuva, mas que é muito pouco. Então, se a gente olhar nesse cenário para hoje, a gente vê que a chuva está se concentrando mais nessa parte central do país. Uma chuva já com uma intensidade muito boa e grande, se aproximando ali do Pantanal, o Mato Grosso do Sul, né? E essas áreas do Mato Grosso, ali onde tem bastante plantações, Sorriso, o Lucas do Rio Verde ali também tem previsão de boas chuvas. E a gente vê que, de uma maneira geral, como a gente viu pela imagem de satélite, tem bastante nebulosidade. Então, essa previsão deve acontecer mais ou menos nessas áreas que o modelo Cosmo vem estimando. Agora, a gente vê uma mancha aqui embaixo, Mamedes, chegando ou se aproximando do Uruguai. Essa mancha vai trazer chuva aí para a Argentina, para o Rio Grande do Sul? Vai. Ela vai chegar, acredito que mais para o dia 5. Se nós pudermos aumentar aí para 48 horas, Alex? Vamos para 48 horas. Então, a gente já vê que há uma aproximação dela mais ali para o lado do Uruguai. Mas que a gente vê que, desde lá do Peru, já vem se formando um canal de umidade que vai se juntar com essa frente fria que vai chegar aí pelo sul do país, trazendo chuva forte. A gente já vê que o modelo, ele está trazendo chuva com grandes volumes ali para o lado do pós-Iguaçu, lá no Paraná. E que é uma coisa que a gente vai ter que ficar monitorando, porque, apesar de que para a agricultura é bom, mas ali a gente sabe que tem muitos rios, inclusive ali é aquele ponto turístico do Paraná que, normalmente, quando enche, as pessoas têm que ser avisadas. Mas a gente vê que isso está se associando àquela frente fria que está chegando ali entre a Argentina e o Uruguai. Se avançarmos para 72 horas, aí sim a gente já vê a influência dela sobre o sul do Rio Grande do Sul. A gente já está com o mapa aqui no ar, Java Mendes. Aquele corredor, ele desce um pouquinho, né? Ele miga um pouco mais ao sul. Mais ao sul, exatamente. É, na verdade, ele está ali, vindo lá do Peru, é devido à circulação dos ventos, dos altos níveis e também 500, que faz com que, nesse sentido anti-horário, que vai estar associada à alta da Bolívia, tá, Alex? Então, por isso que ele migra um pouquinho mais o sul. Mas, conforme passa de 72 horas, se a gente for avançando de 3 em 3 horas, a gente vai ver que esse sistema, ele tende a se espalhar e levar toda essa chuva aqui para a região sudeste e centro-oeste do país. Aí, sim, começa a favorecer as chuvas lá no Mato Piba. É claro que não vai ser de um dia para o outro, mas que vai favorecer. Agora, aquela chuva lá no sul, a gente vai ver que ela vai passar muito rápida. Se você ali avançar para 96 horas, a gente vai ver que praticamente já passou pelo Rio Grande do Sul. É verdade, hein? É verdade. E daí ela se concentra ali em São Paulo, sul de Minas, ou boa parte ali da metade sul de Minas, e começa a fortalecer um campo de umidade bem grande ali na faixa central do país, né, Mamedes? Exatamente. Começa a favorecer, então, aquele canal que vinha descendo do Peru, apesar que ainda continua, mas a gente vê que essa área, entre o Peru e vindo em direção ao Brasil ali, Rondônia, Mato Grosso, a gente vê que já começa a espalhar bem essa chuva. Agora, no Rio Grande do Sul, a gente viu que já passou, essa chuva já está lá para o norte do Rio Grande do Sul. Eu não posso descartar também, né, Alex? Nessa aproximação da frente fria, vinha alguma... aquela tempestade típica de verão, porque a temperatura está muito alta, especialmente, aí para 48, 72 horas ali no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, até mesmo ali no Mato Grosso do Sul. Isso já para hoje, à tarde. A gente não descarta aquela chance que vem com todo aquele pacote, aquela chuva de verão, né, que vem com rajada de vento, trovoadas. Até mesmo, eu diria que tem possibilidade de queda de granizo para a tarde de hoje nessas áreas. Muito bem. Vamos andar mais um pouquinho. Estamos no 96, 120? 120. A gente já vê que o volume de chuva, por lado do Goiás, Minas Gerais, São Paulo, parte, grande parte de São Paulo, ali no Rio de Janeiro, e também no leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina, também esse volume de chuva aumenta. E se a gente observar, é claro que nesse mapa estou só vendo, a gente só está vendo a chuva, né, Alex? Mas se a gente olhar lá ao norte, a gente vê toda aquela faixa de chuva chegando ali no estado do Pará e do Amapá, que é influência já da zona de convergência intertropical, que ela começa a contribuir com a descida da umidade da região norte para a região centro-oeste. E vamos ficar monitorando, eu sei que ainda é cedo eu estar falando, mas poderemos ter aí, depois do dia 5, do dia 6, dia 6, perdão, ter a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que daí é aquela chuva que fica acontecendo ao longo de todo dia, sol, chuva, sol, chuva, e aí o perigo maior dessa chuva para a população é algum desmoronamento. Mas para a agricultura, que tem sol e chuva, acredito que vai favorecer em muito. Mas vamos ficar monitorando. Isso para onde, Mamedes? Para o Mato Piba ou para os estados ali do Nordeste? Não, eu digo mais para a região centro-sul, tá, Alex? Pegando a parte do centro-oeste, parte aí da região sudeste, e parte da região sul, né? Mas o Mato Piba é beneficiado ou não? Vai ser beneficiado, vai ser. Se nós estamos aqui em 120, ou seja, em 120 horas, né? Isso é lá no dia 8, à noite. Se a gente avançar aí mais 24 horas para 144, você já vai ver que o Mato Piba já vai ser favorecido. Há muita chuva, o modelo está estimando um volume de chuva muito bom ali no sudoeste da Bahia, né? No noroeste de Minas, parte aqui do Goiás, DF. E ali entre o Tocantins, o Piauí, o Maranhão, já começa a chegar chuva. Não tem chuva de grande volume, mas a gente já percebe que tem áreas com chuva naquela região. É, eu queria chamar a atenção para essa parte do oeste da Bahia, o Mamedes. Tem bastante chuva, né? Sim, volumes ali estimados acima de 50 milímetros, né? Então isso é um volume bom. Os agricultores daquela área que tem soja, que tem milho, mais a soja que é um pouco mais demorada. Então isso aí realmente vai trazer uma boa umidade para o solo, que a gente sabe que a chuva não vai ter uma frequência, uma sequência dessa chuva. Ela vai acontecer, mas depois dá aquela diminuída de novo, como é comum acontecer naquela região. E essa manchinha lá no Rio Grande do Sul, pode virar aí uma condição de chuva melhor distribuída ou não? Por enquanto ainda não, Alex. Se a gente avançar um pouco mais, a gente vai ver que ela vai levar chuva naquela... Está vendo que é bem mais pontual, ali deve pegar na região de Bagé, em direção ao Chuí. Avançamos para quando, Mamedes? Você pode aumentar ali para... Vamos entrar para a tarde do próximo dia, 162 horas. A gente vê que esse volume se concentra mais ali ainda entre Bagé e Chuí. E algumas áreas sobre o Rio Grande do Sul, muito pouca chuva. E quando você chega para o final deste dia, que é 168, Alex, pode colocar ali, a gente vê que praticamente nada de chuva. Tanto para os três estados aí, a gente vê que não tem muita chuva, não. Exceto o Noroeste, lá do Paraná, que ainda tem um volumezinho que pode realmente levar a umidade para o solo ou manter a umidade do solo nessas últimas chuvas. É, realmente não tem previsão de chuva para a semana, portanto, lá para o Rio Grande do Sul. E quando ela acontece, acontece dessa forma que você está vendo aqui, mal distribuída, mal organizada, enfim, com poucos volumes, só em uma faixa ali do Rio Grande do Sul. Em compensação, região central, hein, Mamedes? Vai estar, vai estar, como diz o outro, né, Alex? Então, muita chuva para esses locais. A gente vê que no Goiás, ali no Tocantins, o centro e o nordeste ali do Mato Grosso também, com grandes volumes de chuva. Até mesmo, propriamente, o Mato Grosso do Sul, exceto o sul desse estado. Mas toda essa faixa ali pegando, até mesmo o oeste de São Paulo, é claro que aqui a gente está em 168, na noite, aí do dia 10, mas a gente vê que toda essa chuva está pegando bem, em toda essa área de plantio aqui, entre Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso. Você vê que agora o Mato Grosso ali também ficou, assim, favorecido com essas chuvas, principalmente ali o oeste da Bahia. Muito bom. Bom, a gente tem também o mapa do GFS de um pouquinho mais de longo prazo. Aí a gente consegue ver, nesse primeiro mapa, que vai do dia 4 ao dia 12 de janeiro, essa concentração das chuvas ali naquela faixa central, né? Isso. Exato. Mas o Rio Grande do Sul, nada, hein, Mamedes? Pois é, muito pouca chuva. Então a gente está vendo que o cenário ali para o Rio Grande do Sul, eu diria, exceto o norte desse estado, né? A gente vê que está, vamos dizer assim, está meio que... Eu diria que vamos ficar sob observação, né? Sobre estado de atenção, sobre essas faltas de chuva nessas áreas. E... Enquanto a partida a gente vê, né? Pode falar. Enquanto a partida a gente vê que toda essa região central do país aumentou bem a área de chuva entre o dia 12 e o dia 20. Então a gente vê que até o Mato Piba está sendo favorecido. E a zona de convergência intertropical ali, assim, auxiliando bem com essa chuva que deve acontecer aqui pela parte da região sudeste. E a gente vê, né, entre o dia 12 e o dia 20, que poderemos até, assim, olhando essa formação, é cedo eu falar, como eu falei anteriormente, mas tudo indica que vamos ter aí novamente um episódio da zona de convergência do Atlântico Sul. Isso significa chuvas paradas, concentradas? Chuvas paradas, exato. Chuvas paradas que deverão ficar exatamente influenciando essa... Entre a região sudeste, centro-oeste, até mesmo a parte norte do Brasil e também parte da região nordeste, especialmente o Mato Piba e a Bahia. Olha esse segundo mapa aqui, olha só. Bons volumes, hein, Mamedes, nessa parte de cima aqui do mapa. Na região central também continua bons volumes de chuvas. Tem algum alerta para Minas? Parece que Minas vai ter muita chuva, hein, Mamedes? Bom, nós já estamos monitorando esses lugares, tá, Alex? Inclusive, já estamos emitindo alguns avisos, não só para Minas Gerais, como também ali para o Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo e grande parte aqui do Goiás, Mato Grosso, Tocantins, até mesmo ali para o lado de Rondônia, no Acre, a gente pode ter grandes volumes de chuva para o dia de hoje, atingindo até ali no oeste do Amazonas, que tem previsão de grandes volumes de chuva. Então, se as pessoas quiserem ter, assim, uma noção de onde vai acontecer esses avisos, né, é só entrar na página do Imerge, vai lá em Avisos, que vai estar ali toda a área coberta, onde nós estamos prevendo entre a tarde de hoje até amanhã, em torno de 11 horas, meio-dia, onde pode acontecer esses grandes volumes de chuva, não descartando essa chance, né, de rajadas de vento, descargas elétricas e até mesmo aí possibilidade de queda de granizo em alguns lugares, especialmente lá no sul, hoje, do Brasil. Muito bem. Então, para acessar o site do IMET é o www.inmet.gov.br E eu só queria que o Renan voltasse para a gente o mapinha do GFS, só para a gente entender, a gente vê que no primeiro mapa a gente tem essa pouca chuva sendo registrada na metade sul do Rio Grande do Sul e essa condição persiste, Mamedes, do dia 12 ao dia 20 também, ou seja, temos pelo menos uns 15 dias aí de uma condição de pouca chuva, então vai passar essa frente fria, que deve acontecer entre hoje e amanhã, e depois aquela chuva mal distribuída, bem irregular, que a gente mostrou ao longo da semana e pouca chuva acontecendo por lá. Dá para dizer que é uma condição de veranico? Olha, não descarto não, tá, Alex? Pode ser sim uma condição de veranico, mas naquela região, como eu fiz, entre o Uruguaiana, pegando uma faixa de um retângulo em direção ao Chuí, então ali eu acredito que deve ter condições, sim, para veranico. Que a chuva for acontecer, ela acontece, vai embora, e aí passa todos esses dias aí praticamente sem chuva. O que a gente pode esperar do mês de janeiro, hein, Mamedes? Olha só, se a gente for olhar a nível Brasil, tá, Alex? Pelo menos até a metade de janeiro, até o dia 20, talvez até o dia 19, essas chuvas deverão ter, assim, condições boas para essa parte central do país, incluindo parte aqui da região norte, também eu diria que mais o centro-norte aí da região sul. Já da segunda parte, dali para o final do mês de janeiro, sim, essa chuva começa a ter uma certa redução, eu diria que em grande parte do país. Ah, é? Tá, Alex? Então, já começa a ter uma redução, e é bom que os agricultores fiquem atentos, porque todos os modelos estão convergindo para um fevereiro abaixo da média. Isso, se alguém não estiver preparado, né, então é bom que as pessoas comecem a se antenar lá no futuro, porque se essa chuva realmente, ou se essa previsão vier a se, essa tendência vier a se confirmar, já não deixar pegá-los, né, de surpresa. Começa a reduzir as chuvas no final de janeiro, nos últimos 10 dias ali, Acredito que nos últimos 10 dias. E depois, no mês de fevereiro, chuvas abaixo da média. Em todo o Brasil, Mamedes? Grande parte do Brasil, tá, Alex? Grande parte. Se você puder mostrar ali na Argentina, mas no próximo encontro eu posso mostrar como é que está a previsão climática, então a gente vê que não tão assim, tão otimista, mas que a partir de março, daí começa a ter uma certa regularização dessas chuvas a nível Brasil. Muito bem. Então, atenção para janeiro, finalzinho de janeiro e fevereiro, que as condições podem mudar. Vamos torcer para que o período mais crítico da soja, que é justamente enchimento de grãos, floração e enchimento de grãos tenha passado, né, porque se chegar no finalzinho de janeiro, nesse período de enchimento de grãos aí, pode ser um problema para a produtividade. principalmente para quem tem essa soja mais tardia aí, situação chega aí a preocupar. Mas vamos monitorar. Ainda é cedo para bater o martelo, como o Mamedes disse, vamos esperar mais um pouquinho, mas assim que a gente tiver mais certeza, a gente vai atualizando e trazendo essas informações aí para vocês. É uma tendência, por enquanto, pode se confirmar, mas ainda não chega a ser uma previsão, ainda não chega a ser um comportamento consolidado. Por enquanto é uma tendência, certo, Mamedes? Exatamente isso, Tarex. Não vamos, como diria, né, só morre de véspera o peru. Então não tem, não vamos antecipar, exato, não vamos antecipar antes da coisa acontecer. Há uma tendência, há uma convergência, mas que a gente sabe, que a gente está lidando com o sistema, na atmosfera que estão livres. Então isso aí pode sim ter alguma mudança mais para frente. Legal. Meu caro Mamedes Luiz Melo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nesse nosso primeiro boletim ao vivo do ano, trazendo as informações. Portanto, a boa notícia é de chuvas volumosas bem distribuídas naquela faixa central do Brasil, que atravessa praticamente todo o Brasil, do Mato Grosso até ali Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim. E atenção para a metade sul do Rio Grande do Sul, porque depois de uma frente fria que deve passar entre hoje e amanhã, a condição por lá deve piorar, principalmente se estendendo aí por alguns dias, até onde a gente conseguiu ver pelas imagens e pelas previsões, pelo menos uns 10, 15 dias aí de falta de chuvas ou de chuva muito mal distribuída, chove num lugar, não chove em outro. Então, atenção pessoal do Rio Grande do Sul para essas condições. E para o Mato Piba, as chuvas devem também avançar, não vai ter a concentração e o volume que a gente vai ver na parte central do país, mas ainda assim serão chuvas bem distribuídas em boa parte do Mato Piba, em todo o Mato Piba praticamente, né Mamedes? Exatamente isso, Alex. Então, este é o cenário que está se prevendo para frente e esperamos que venha a acontecer essas chuvas boas e é claro, para o Rio Grande do Sul, vamos aí torcer que essa previsão esteja errada, que a chuva realmente venha a acontecer. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente e a gente volta aí ainda essa semana atualizando as informações direto lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Grande abraço, Mamedes, até a próxima. Até a próxima. Nós é que agradecemos o espaço, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Está aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.